Júlio Massilva, você na condição de jornalista, que também lida com a escrita nas suas matérias, nas suas reportagens, essa questão desse tempo líquido, onde tudo se desmancha, o repórter vai fazer a matéria na rua, quando chega na redação, muito desse fato já sofreu mutações ou outros fatos mais relevantes já ocorreram? Então, como é que você lida a sua escrita, enquanto jornalista, nesse mundo da imediatidade? Seja bem-vindo, Júlio Massilva. Boa noite a todos e a todas, a quem está na audiência também, parabenizar a Unifeb por esse momento, cumprimentar mais uma vez o Ricardo Hoffmann, que está na orquestra de tudo isso, ao lado do Givaldo, e dos colegas também que estão participando. Eu compreendo, Júlio Massilva, que a comunicação, eu vou fazer uma analogia aqui, para que a gente possa compreender a importância que é a comunicação, nesses tempos, como você destacou, e que é uma fala exatamente do Bauman, o Zygmunt Bauman, ele fala dos tempos líquidos. Mas eu comparo a comunicação como óleo dentro de um motor do carro. Você quase não dá tanta importância para o óleo, você acha que o mais importante é a outra peça, que fica girando ali, mas se não tiver o óleo, para permitir uma sincronicidade, para que as coisas funcionem, o motor vai parar. Mas, mais ainda, quando você põe um óleo de péssima qualidade no motor do carro, ele fica pipocando, e começa a estragar as peças do motor do carro. E aí, de repente, você vê um carro indo com dificuldade pela rua, um carro andando com dificuldade. Eu comparo, ou seja, com essa comparação, a gente pode observar que o conteúdo que é difundido pelos meios de comunicação, pela nossa comunicação um com o outro, a forma como nos comunicamos, se violenta, se não violenta, tudo isso são, é o que eu chamo de óleo, óleo ruim, se ela é uma comunicação violenta, é o óleo ruim no motor do carro. Então, você começa a estragar as peças que fazem o motor girar. Nós estamos falando da peça da política, nós estamos falando de uma peça importante, direitos humanos, nós estamos aqui no laboratório de direitos humanos, na sala da cidadania. A cidadania vai se deteriorando quando a comunicação é ruim. Então, nós estamos falando disso. Estamos falando de construção, a comunicação, quando ela é capaz de gerar cidadania, porque ela gera o respeito, a fala do outro, a fala do contraditório, ela é capaz de fazer o carro andar com tranquilidade, sem pipocar, como eu estou fazendo aqui essa analogia. Então, quando a gente faz uma comunicação mais assertiva, usando as palavras e os termos mais adequados, dependendo da situação que a gente está se manifestando, Então, a gente tem aí uma harmonia, uma harmonia nessa orquestra. Os tempos atuais, eles são tempos de fato líquidos. Mas antes disso, eu gostaria de destacar que a literatura, já que a gente está destacando aqui o papel da literatura em tempos de crise, eu acredito no seguinte, que a literatura traduz os sofrimentos, como já foi destacado aqui, o Nelson já destacou isso aí também, ela traduz os sofrimentos, ela traduz os sentimentos das pessoas, ela traduz as esperanças, os sonhos, ela traduz também aquilo que está para o bem ou para o mal também dentro de uma sociedade. Então, é muito importante que a gente atente para que literatura a gente está voltando os olhos. É claro que a gente deva conhecer tudo, porém, a gente deva saber filtrar aquilo que vai, de fato, fazer parte do nosso repertório, porque é o que falamos. Eu vou usar uma coisa bíblica aqui, eu usei anteriormente lá na sala de gestão de ideias, melhor, no Baralho Arte, agora eu uso aqui. E o verbo era Deus, o que falamos constrói as coisas. Tudo o que falamos é um cimento capaz de construir na sociedade a realidade que vamos trilhar por ela. Então, daí é que a gente deva pensar muito bem naquilo que está falando. Então, pontuando esse lado aí, trago aqui também que, falando já um pouco do Bauman, os tempos, de fato, eles estão muito líquidos. e para a comunicação isso repercute de várias formas. O tempo, eu costumo dizer que hoje, talvez, a comunicação ordenada, a comunicação mais oficial, eu diria a imprensa, vamos colocar o termo imprensa, porque a imprensa lida com informação, ela não é propriamente comunicação, mas ela lida com informação. Os tempos atuais, eles produzem muitas informações falsas, muitas informações falsas. E aí, de repente, você tem uma informação lançada, e o cabe ao jornalismo buscar ordenar esses fatos de tal forma que a verdade seja restabelecida. Eu digo que o trunfo do jornalismo é a verdade. Então, quando a verdade, ela é burlada por fake news, a gente tem um problema muito sério. E principalmente nos tempos atuais, que são, como a gente já destacou, um tempo líquido, é o tempo que a gente chama da pós-verdade, que a pós-verdade é uma grande mentira contada em tempo recorde, em alta velocidade, em grande escala. Então, quando alguém conta uma grande mentira, ele dispara em grupos de WhatsApp, enfim, posso estar falando de alguém? Posso, mas veja bem, para você voltar à verdade, novamente, ordenar isso, na verdade, que daqui que o jornalista vá fazer a apuração devida para tentar juntar os cacos destruídos por conta de uma mentira difundida em larga escala, o tempo não é o mesmo, não é o mesmo da construção dessa mentira. Então, daqui que você repare o dano, demora um pouco, e o jornalismo está tendo que conviver com essa realidade. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais onde as pessoas estão vivendo uma imersão mentirosa. Parece o tempo da mitologia que não se sustentava lá, Nelson, lá na Grécia. A mitologia não sustenta mais, não sustentava. E eu acho que a mentira ela pega exatamente aquela pessoa que não tem o contato direto com a literatura, sabia? Eu estava analisando um pouco isso aqui, porque daí vem o papel da literatura. Uma pessoa que está ligada em ler bons livros, em ler de maneira constantemente, ela não vai acreditar na primeira informação que ela tem acesso. Então, quando uma informação chega até mim, eu tenho que analisar. Olha, essa informação veio de onde? Quem foi que compartilhou essa informação comigo? Essa pessoa tem credibilidade para repassar essa informação da forma que está repassando? Então, a gente precisa fazer algumas perguntas até chegar à fonte. caso contrário, a gente cai no erro de acreditar nas mentiras. Vivemos uma era, há quem diga, há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu escutava muito isso, as pessoas dizendo, nós vivemos uma era de mudanças. e as tecnologias da informação e comunicação, elas se difundiram em uma velocidade tão grande que hoje eu já escuto um outro termo chamado mudança de eras. Então, assim, nós estamos vivendo no momento em que, talvez, pela primeira vez na história da humanidade, as crianças estejam, em alguns aspectos, em alguns momentos, ensinando mais os pais sobre tecnologia do que o contrário. As crianças, elas têm acesso com muito mais facilidade, sabem operacionalizar, sabem monetizar, sabem ganhar dinheiro, têm criança milionária e, às vezes, os pais e as mães não sabem nem mexer no celular e eles já são PhD no assunto. Então, nós estamos dentro desse mundo, que não é uma realidade para todos. Eu quero destacar aqui que até no meu livro que ainda vai sair eu falo um pouco disso que é a... Nós não estamos vivendo um momento em que todos estão conectados. Não estamos vivendo esse momento. Há uma exclusão digital muito grande ainda e é preciso que a gente observe. E aqueles lugares onde a internet chega, nem sempre ela é de boa qualidade. e mais... Por isso que falar hoje de globalização, essa globalização ela não é uma verdade para todo mundo. Ela é uma verdade para poucos, porque o objetivo da globalização foi exatamente buscar aproximar primeiramente do ponto de vista econômico e político às nações. mas quem tem acesso à internet com grande e alta com alta velocidade com esse capaz de gerar a globalização tão sonhada são poucas pessoas são poucas organizações. Então, por isso para não me alongar tanto, eu quero dizer que assim a... a literatura e aí eu trago aqui eu trouxe exatamente esse olhar da comunicação ela é fundamental a literatura porque ela nos faz refletir sobre o que fazemos. Se não formos capazes de olhar para a nossa realidade criticamente nos distanciarmos dessa realidade nós estaremos estaremos mortos vou usar esse termo porque é é graças a literatura que construímos novos arquétipos que construímos novos padrões na nossa cabeça é graças a literatura que a gente pode sonhar com algo diferente. Eu quero finalizar essa fala só trazendo aqui um trechinho do Masaharu Taniguchi Masaharu Taniguchi que é da Seishonoye Convite à Felicidade um livro bem interessante para os tempos atuais então ele diz o ódio pode falhar mas o amor não falha o ódio provoca o conflito mas o amor traz infalivelmente a paz devemos fazer do sentimento de amor o instrumento da nossa vida cotidiana e aplicá-lo em todos os aspectos quero desde já agradecer pela nossa participação aqui é um momento muito importante e que reforça mais uma vez esse desejo que todos temos e eu acho que a literatura ela nos proporciona isso que é essa capacidade de conseguirmos nos aturarmos uns aos outros é isso que a literatura também nos ensina que é essa possibilidade de olhar para o outro escutar o outro mesmo que a gente não concorde com o outro mas que a gente possa escutá-lo respeitosamente eu acho que os tempos atuais que são de crises das mais diversas ordens a literatura vem exatamente nos trazer essa mensagem e como disse Leandro Karnal um grande historiador brasileiro toda vez que alguém diz que o mundo vai acabar é o mundo dessa pessoa que está acabando é o mundo uma crise é isso também para uma sociedade uma crise ela vem com o indicativo de que uma transformação está acontecendo em toda crise a gente uma transformação está acontecendo a gente não sabe para que tipo de transformação estamos caminhando agora nós podemos fazer hoje esse fruto acontecer ou seja o que plantarmos hoje é aquilo que vamos escolher se a gente plantar jaca vamos escolher jaca acontece que tem gente que quer plantar jaca e quer colher maçã não dá certo não vai acontecer a gente tem que plantar exatamente o que quer colher se não não acontece então gente quero agradecer mais uma vez assim esse convite um abraço a todos